E aí galera, de boa? Então pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Antes de começar esse vídeo aqui, gostaria de dar um recadinho pra vocês bem rapidinho, certo? É que dia 26 agora de maio, domingo, estaremos com o encontro de SW, além da Gamerzy, em Recife, certo? Então, seria muito bom que o pessoal aí que mora em Recife, ou pelas redondezas, assim que nem eu, que mora aqui em João Pessoa, comparecesse, certo? Mostra ela aí que Cabadapeche também joga SW. Então, conto com a presença de todos vocês. Não se esqueçam, Gamerzy começa às 2 horas da tarde em Recife, certo? Organização aí, Kempache e Chelsea. E sem muita enrolação, vamos lá. Hoje começando aqui, trazendo pra vocês aqui, o timezinho de KBR5 2.0, certo? O que é isso, Jeff? É o time de Catarina e Baleide, no caso, eu acho que é assim o nome da peste, eu acho que, no caso, o Imperador de Fogo, certo? Então, é um time aprimorado, daquele que eu já tenho aí no canal, que eu postei, certo? A propósito, eu vou deixar aqui na descrição, pra você que ainda não faz ideia de como rola o time. Assiste primeiro o outro vídeo, depois você volta aqui e assiste esse, que é pra poder ter mais noção ali do que, né, do que estou passando aqui pra vocês. Então, vou dar uma demonstração aqui rapidinho pra vocês. Já começou um aprimoramento, eu não vou me alongar muito, mas eu achei importante passar isso aqui pra vocês, pois realmente é um time melhor do que aquele, com menos chances de falha, certo? Então, aqui, qual é a base do time aqui, certo? Catarina e o Imperador de Fogo continuam sendo os núcleos. O Imezete também continua no time, não sai. Quem sai do time, então, Jeff? Quem sai do time é a Chloe e o Galion, certo? Os líderes de ataque também são os mesmos, ali é o Charion, Chihua e Arang. E, então, a Chloe e o Galion saem do time pra dar espaço pra Elea, que é a Arpia Dark e o... Se eu não me engano, o nome dele é Killsbath, pronto. Tá ótimo. Pronto. Tá aí, certo? Mas, como é que funciona isso? Vamos lá. O Killsbath entra ali como se fosse a Chloe, certo? Ele tem que ter, no máximo, essa Speed aqui, no máximo, pessoal, no máximo. Essa Speed aqui, eu já falo a vocês por que, o motivo dele ter que ter essa Speed aqui, no máximo. É 70 de Speed, no máximo, certo? Mas a Torre, no caso, vai dar 192 ali e é o Speed ideal pra ele, certo? Ele tá dessa forma aqui, bastante HP, uma defesinha pra... E a Elea, que entra no lugar meio ali como no lugar do Galion, certo? Ela também tá aqui com esse HPzinho aí, pá, bacana, defesa até alta, certo? Ela ficou dessa forma. O Imecete tá dessa forma também, HPzinho alto e uma defesa bacana. E eu também vou falar, vou dizer, porque eles têm que estar assim, certo? E a Catarina, o Imperador aqui primeiro. O Imperador tá tirando em torno ali de 30, 33K, certo? Essa é uma base muito boa. E a Catarina aqui, que perdeu o HP propósito... Propósito não... Propósito não... Sei lá, de propósito. Pronto. Eu tirei o HP dela de propósito, certo? E também vocês vão entender o porquê. Esse time aqui não precisa de Shield, certo? Pois só o Will no Imperador já é o suficiente. Ele com o Will vai ter mais dois buffs do Oros de Água e dois buffs do Imezete. Pronto, cinco buffs é o ideal ali pra ele usar a terceira skill dele, certo? Com os cinco contadores. Então, não precisa de Shield, mas precisa de Shield, de Will e Fight, aliás. Double Fight, Will em todos os mobs, tirando os Nukes, certo? Tirando os dois Nukes, todos os mobs, Will, Fight, Fight. Mas por que, Jeff? Não tinha também que poderia ser três Will e tal. Não pode nesse time, pois a Speed do Oros de Água tem que ser essa, certo? No máximo essa daqui, e então ele meio que vai perder a sincronia. Se não tiver de Will, vai levar um Slow ali e tal, vai dar errado, certo? Então a intenção aqui é essa, Speed, e todos os outros mobs tem que ser abaixo dessa Speed, com toda certeza. A... vou mostrar aqui pra vocês, lá na... Já aqui... Vamos lá, bota aqui... Certo... Vamos lá... Então tá aí, certo? A minha líder é Arangue. É... qual é a ordem de ataque? Oros de Água e Imezete, Oros de Água. Elea, no caso a Arpia, a líder, o Imperador e a Catarina. Não muda muita coisa. E por que esse time é melhor? Por causa que o Oros de Água derpa muito menos, velho. Muito menos do que a Chloe e o Galeon. Pelo menos o Oros de Água derpando, vai pensar, perdeu, perdeu, fudeu. Já a Chloe e o Galeon não. Cara, parece que é de lei. Todo turno, aliás, toda parada, tem que derpar um dos dois. Não sei que porra é essa, não. Então, eu vi esse time aqui, tá? Não fui eu que criei esse time, pra não ter ninguém... É, tá... Não, não fui eu que criei esse time, certo, galera? Eu vi umas ideias aí no Reddit e tal. O pessoal me mostrou. Mas fui eu que fui lá. E... Montei tudo ali, tal, bonitinho, rapidinho ali. E testei. E fui testando, vendo os erros, ajeitei. E tá aí. Eu não sei se você já viu um time desse. Mas eu não vi ainda dentro do BR um time desse, não, certo? É... Os meus 4 mobs, tirando os nukes, estão de... 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 Double Fight Wheel. É... O porquê que eles estão com bastante HP ali e uma defesinha bacana? Porque todos eles têm que ter mais HP e ser mais tanque do que a Katarina. Independente de qualquer coisa, eles têm que ser. E porquê a Katarina também tá na frente? Porque... Sim, primeiro porque o Horus de Água tá com aquela speed. Porque com essa speed aí, o dragão sempre vai começar primeiro. Sempre, sempre, sempre. Do que seu time. E o que acontece? Tanto ele der aquela primeira skill ali na front. Quanto ele der aquela baforada em todo mundo. Vai comer mais HP de quem? Katarina. E o buff do... Do Horus de Água, ele funciona como se fosse uma cura. Ele vê ali que a Katarina é a que está sendo mais ameaçada ali, sofrendo mais dano. E o buff vai diretamente pra ele. Às vezes ele derpa, o Inverse joga pra ele de volta e ele usa na Katarina. Certo? Então, ali, é mesmo que uma close, certo? Tirando a parte do Galion, que o Galion, meu Deus do céu. Ao faltar, dá um infarto. Maluco, que bombe cego. Ele é cego dos dois olhos. Derpa demais. Então, esse time aqui, vá por mim. Eu fui em torno ali de 15 partidas ali. E ele derpou apenas uma vez. E ontem eu fui em torno de não sei quantos refis, cara. Derpou no máximo três vezes. Então, é muito melhor, velho. Muito melhor. Chance altíssima de marca aí com a Elea. No caso, três times desse daqui, certo? Você jogando com mais duas pessoas que tem esse time aqui. Você vai ter quatro mobs com chance de marca, certo? Três Elea e um Elia. Elia, Elia, se ele é alguma coisa assim. E um Yashivuá. Certo? Então, e outra coisa. A terceira skill da Arpi aqui, escuridão. Ela dá a Defense Break e a marca. E a primeira skill da Defense Break. Então, você vai ter ali uma chance muito maior de dar um Defense Break do que a porcaria do Galion, certo? A minha tá full skill e tá com uma precisão bacana já pra fazer esse trabalho. Então, é só o Oros dar o buff na Katarina que GG. Sua parada vai funcionar perfeitamente. E digo mais, o Oros quase nunca derpa. E quando derpa, a Mercedes joga pra ele e ele joga pra Katarina. Então, a sua Katarina tem que ser a mais squish do time, certo? Deu a baforada em área. Ela que tem que perder mais HP. Ela tem que perder mais HP. No caso, o Oros vai pela barra de HP. Quem tiver com a menor barra de HP no momento, é pra quem vai o buff do Oros. Certo, galera? Deu pra entender até aí? Então, a ordem é essa. Oros e Mesete, Oros, Arpia, Líder, Imperador, Katarina. Beleza? Katarina batendo em torno de 53 a 55k. Não importa o seu 7, contanto que ela esteja de Will. Mesma coisa, Imperador, de 30 a 33k. Não importa o 7, contanto que esteja de Will. Restante do time, Double Fight, Will. Certo? E é isso. E outra coisa, dá pra fazer com os outros just times normal. Certo? Eu vou botar aqui pra vocês verem. Pra vocês verem que dá pra fazer com os outros times. O outro time, no caso, normal. A sincronia fica a mesma. Não muda nada. Certo? E então, pode ser também, pessoal, que funcione com o Omoclus de Vento no lugar da Arpia. Pode ser. Pode ser. Tá? Não testei ainda. Foi uma ideia com um amigo meu disso aí e tal. Ele também tem marca em duas skills e tal. Qual é o problema do Omoclus de Vento? É justamente a skill dele. A animação que é muito coisadinha. Muito cheia de frufru. Certo? Enquanto a Arpia vai lá não. A pancada já era. É só uma pancadinha que ela dá. E pronto. É o tempo certo aí pro restante do time. Certo? E já o Omoclus de Vento não. Ele tem aquele frufru todo. Certo? Então, tem que ser testado pra ver se funciona. Mas esse daqui eu garanto que funciona. Certo? Eu vou colocar aqui dois amigos que tem o time, o outro time. Cadê? O Paulo tem a Lei Dede e Fogo. Isso. E o... Cadê? Cadê aquela piranha? Aqui. O Dash. Ok. Só uma demonstraçãozinha aqui rápida pra vocês verem. Que... Funciona. E funciona muito bem, velho. Muito bem mesmo. Esse time aqui foi... Cara, eu gostei muito, muito dele, velho. Muito, muito mais do que esse primeiro. Mas como eu falei, o vídeo do primeiro time vai estar aqui na descrição. Você olha lá, vê todinho pra ver como é... Pra você ter a noção de como faz. E depois aí você volta aqui. Ó. A Catarina foi a que perdeu mais HP. O Jorge Diago mandou pra ela. Certo? Uma travadinha aí de Lei. Sinal da Morte. Marca. Só vamos... Só vamos. Só vamos. Não tem... Segredo nesse time, não. É uma travadinha aí, mas... Ó o HP do... Pra onde... Do boss pra onde foi. Pronto. GG. GG. E eu garanto a vocês que no mínimo você vai fazer 15 runs aí pra derpar uma. No mínimo. Enquanto esse outro aí, esse outro time... É... Você vai fazer de 15 e vai derpar pelo menos umas 16. Ou o Galion, a Chloe. Não tem pra onde correr. Principalmente o Galion. Ô, Mobzinho que me deu raiva, viu? Então é isso, galera. Aqui foi um aprimoramento, certo? Que não fui eu que inventei isso aqui. Eu peguei a ideia num Reddit aí. Um cara que mandou a ideia lá. Eu fui lá, mas sim fui eu que fiz o time todinho. Não tinha visto um time desse ainda. Fiz todo o time bonitinho. Um par e... Organizei, testei, 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 aprimorei. E tá aí pra vocês. Pra mais um time aí. Mais uma tabela também que eu fiz com a imagem. Eu vou tá postando aí no Facebook, nos grupos. Pra me ajudar no farm. Você que é aquele farm insano. Que gosta de parar ali e farmar à vontade. Cara, eu mandei uns 10 refilhos desse com esse time ontem que eu nem vi, cara. Foi rápido demais. Mas eu só fazendo outra coisa e clicando, clicando. Quando é fair, já tinha ido 10 refilhos. Então, eu vou mostrar pra você aqui os status, certo? Tá aqui o meu olhos de vento. Olhos de vento, não. Olhos de água. Máxima speed é essa daí. Ok? Que fique bem entendido aí. Que é pra não ter dúvidas. Catarina. Tá mais script do time. E tá na fronte. No caso ele dê aquela abocanhada ali na fronte ali. Pegue nela e o Olhos manda pra ela. Tá aqui meu balade. Tá tirando de 30 a 33k. Deixa eu ver quem mais aqui. O Imer 7. Que é esse outro aqui. Certo. Imer 7. A Arangue. Que também tá de Double Fight Will. Todos estão Double Fight Will tirando os núcleos. E... Deixa eu ver. É. É isso. E a Arpiazinha da Arp. Certo? Eu espero muito ter ajudado vocês aí. A melhorar ainda mais o farm de vocês. Certo? Que isso pra mim... Isso pra mim faz diferença. É... Tá reinventando as coisas no jogo. Certo? Além de reinventando. Melhorando ainda a forma de farmar. Que porra. É excelente. Esse time aí. Tá quase 100%. Ainda não é 100%. Mas tá quase. Tá bem perto mesmo. Certo galera? Se você gostou. Não esquece. Deixa o like. Compartilha aí com seus amigos. Se não for inscrito. Se inscreve no canal. Que tô trazendo aqui pra vocês. Sempre aí. As melhores dicas possíveis. Pra que você desenvolva. Cada vez mais no seu jogo. E tenha uma excelente farm. Beleza galera? Valeu. Até a próxima. E aí